É, galera, falei que eu ia entrar aqui de novo, vocês não acreditam em mim, ó, eu de volta aqui no Roblox E olha só, mano, já tô com duas frutas aqui na mão aqui, ó, essa fruta do giro e a do quilo, mano, que eu acabei de encontrar aqui no chão aqui Só que é o seguinte, eu vou chegar aqui, mano, já vou gachar uma fruta, porque eu quero ver o que vai vir aleatoriamente Por favor, vem outra luz, porque meio que eu tô com vontade de usar uma luz Ressurreição, mano, eu nunca usei essa fruta não, mano, será que é boa? Será que essa fruta aqui é boa, família? Comenta aí, não, não, comenta aí, fala pra mim se essa fruta é boa Se vocês já usaram ela, porque eu não vou usar não, eu vou continuar com a minha aqui da Spider, mano, a Spider tá legalzinha Galera, é o seguinte, eu tô com um pouco menos de dinheiro do que quando eu terminei o level 700, por quê? Depois que eu terminei, eu tenho meio que uma ansiedade, aí eu fico vindo nesse carinha aqui, ó, randomizar a fruta, mano Toda hora eu vim aqui, tá ligado? Aí acabou que eu fiquei um pouco sem dinheiro, mas olha só O que que eu consegui, mano? Além dessas frutas aqui que eu acabei de pegar no chão e essa aqui que eu acabei de girar, mano Eu consegui também aqui, ó, outra fruta da Spider e uma diamante, tá ligado? Então, até que valeu um pouco a pena girar isso aqui, mano, a sorte de ter conseguido um Spider foi muito boa, mano E agora, bora pra missão, mano, porque eu tenho que passar a missão, eu tenho que comprar isso daqui Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? Pra cá, vambora Ai, eu posso voar de Spider, aqui tem um baú, não tem? Aqui tem um baú Vem cá, meu filho, deixa eu pegar a sua missão aqui, ó, Rider, Rider o primeiro Ah, eu tô lembrado disso aqui, foi onde eu testei as minhas frutas que eu tinha pegado, família Inclusive, se você não assistiu o outro vídeo, mano, eu acho que você tá perdendo, tipo, 90% do que você já viu até aqui Então, você tem que ver o outro vídeo pra você entender como eu cheguei até aqui e porquê que eu tô com uma fruta Spider, tá ligado? Então, vem cá, o Zé da Manga Eita, meu Deus do céu Ah, eu esqueci, ela dá muito dano, mano, olha que legal Eita, eita, isso aqui já não dá tanto dano assim, não Eu não vejo a hora de liberar esses outros ataques aqui, família Porque, meio que, se eu ficar dependendo só de dois ataques aqui, eu vou demorar a dar o Zé da Manga aqui Olha isso, mano Agora eu confesso que eu tô sentindo muita falta de uma fruta da luz aqui, viu, família Lembra que eu falei que o meio que o mapa é feito pra esse tipo de situação, família? Vem cá, meus filhos, vem cá, meus filhos Que eu sei pra onde vocês estão indo, vem, vem Olha, eu posso chamar até mais um aqui, ó Ai, 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 calma, 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 calma Ai, eles não querem vir aqui Meu Deus do céu Esses bichos aqui tão fortes, mano, vai ser difícil fazer com eles Ah, não, eles não vão parar ali todo mundo, vai? Não, só parou aqueles dois, ué, por quê, mano? Aí, ó, agora daqui Eu consigo bater neles? Só se for assim, ó Vem cá Ah, sim, consigo Com a fruta eu consigo, família Só que eles ficam dando esses dash, mano Fica parado aqui, bicho Não é pra você dar dash Aê, seu Zé da Manga Tome Vem cá, o Zé da Manga Passar missão, beleza? Tá bom Eu já vi que se eu ficar dependendo dessa fruta da Spider aqui pra upar, mano Vou demorar muito tempo, cara Galera, nessa parte eu tive um pequeno erro no meu microfone que não gravou Mas basicamente, explicando bem rápido, mano Eu comecei a testar essa fruta aqui da Spider Queria muito upar a maestria dela pra pegar 100 de maestria o mais rápido possível Só que, mano, ela tava me dando muita dor de cabeça, mano Essa fruta não tava indo bem com a minha cara Então eu fiz de tudo pra continuar com ela Só que teve uma hora que eu desisti Então eu comecei a oferecer a fruta Spider que eu tenho guardada no inventário Por troca de alguma luz ou magma Que eu já tava familiarizado E como eu preciso de velocidade da luz, mano, pra upar Então a fruta da luz seria perfeita, mano Eu tentei fazer algumas trocas no servidor Só que acabou dando errado Eu não consegui fazer muita coisa Então eu acabei tendo que me virar com o que tinha Família, é o seguinte Eu tô aqui tão tempinho aqui, ó, tentando fazer os trades aqui, mano Eu quero trocar a minha fruta aqui, ó, da aranha E uma fruta da luz e uma de magma, talvez Mas ninguém quer trocar Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar randomizar aqui, ó Aí eu cheguei aqui pra randomizar E eu vi aquilo E eu vi esse negócio aqui Que é literalmente uma fruta da fumaça Que ela é boa pra upar e tudo mais Eu já tenho uma fruta da fumaça aqui, família Só que, mano, eu achei uma fruta da fumaça No primeiro vídeo de 1 ao 700, mano Inclusive, para de fazer a terra tremer, meu filho Que tá me atrapalhando Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, mano Vai lá que esse vídeo tá muito bom, cara Esse vídeo é a continuação do outro, véi E olha só, mano Eu vou pegar esse aqui logo, véi E não dá pra pegar Por que que não dá pra pegar esse aqui? Tem uma parede invisível aqui, mano Ah, não Tem uma parede invisível aqui, família Não dá pra pegar Peguei 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 Eu vou comer, mano Eu não vou nem perder Essa fruta aqui, ó Tá me irritando muito Não, não, não Muitas pessoas vão me julgar Porque eu comi a fruta da fumaça Mas a fruta da aranha tava me dando nos nervos já Não tava aguentando mais Eu quero pá, mano Que que é aquilo ali, véi Oxe O homem tá todo brilhando, véi Eu vou passar minhas missão Tchau Pronto Agora fica aqui, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí, ó O pamento profissional, mano Muito melhor que a fruta da aranha lá, véi Vem cá, meu filho Toma Confirmado, família A fruta da fumaça é muito melhor Que a fruta da aranha, véi Simples Família Eu encontrei um problema aqui numa situação Mano, peraí, não Eu quero ver uma coisa Com certeza é muito XP Só que eu tô encontrando um problema aqui Que é o seguinte, mano Eu vou fazer uma coisa E é uma dica Então se você quiser seguir Você segue Mas se você não quiser seguir Não segue, beleza? É uma coisa meio controversa Que eu vou fazer agora Mas é uma dica que pode ajudar aí Quem quiser chegar aí no level 1500, mano É uma dica que pode funcionar pra vocês Pra mim, vai funcionar Porque eu sei o que eu tô fazendo, mano Então bora voltar pro C1, hein, mano Depois a gente vai voltar pra cá Não se preocupa, não Aqui, galera Aqui a gente já tá aqui, mano Só que é o seguinte Tá vendo aquilo ali, ó A gente vai praquele pontinho ali Pega esse aqui só de referência E vamos pra lá É rapidinho chegar lá agora Que eu tenho fruta de voar, né Se eu tivesse da luz, ele é melhor Tamo chegando, tamo chegando, família Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui Beleza, top Bom mesmo que não tem ninguém Ó, já tem aquele homem ali E tem esse homem aqui Perfeito E se liga, família Lá era 8 milhões de XP Se eu não me engano Era 7 milhões E aqui, galera Esse boss aqui Ele me dá 1 milhão de XP E 15 mil de dinheiro É pouco XP? É Só que o tempo que eu levo Pra dar o TF4 nele, mano É quase o tempo que eu levaria Pra detonar apenas Um daqueles bichinhos lá, tá ligado? Tipo, só um Vale a pena eu vir aqui Só que a coisa que tá me chamando atenção É dinheiro, mano Eu preciso de dinheiro aqui, ó Preciso juntar aqui Pelo menos uns 2 milhões, mano Porque a gente não sabe O que é que pode vir lá na fruta Então, mano O importante é ter dinheiro muito agora Beleza Agora que eu fiz isso aí Pra pegar o dinheiro em tal Eu vou pra aquela ilha ali, mano É dessa ilha aqui que eu tava falando Aqui, galera Cheguei aqui Só que tem esses dois É da manga que tá me atrapalhando Inclusive, um deles já me matou Já, mano Doente, sei lá É o seguinte, ó Eu entro aqui, ó E se liga Essa missão aqui, mano 10 milhões de XP E 20 mil de dinheiro Mas não é só isso, não Esses capitão ali Aqui, ó 8 milhões de XP E 10 mil de dinheiro, mano E por que que essa missão aqui É melhor que a outra? É porque, galera Todos eles estão Um do lado do outro Bem perto do outro É muito mais rápido De dar o TF4 neles E eles são mais fracos também Por exemplo Com apenas dois golpes Já foi metade da vida desses Mais da metade, ó Três golpes Eu já consigo dar o TF4 em um, mano Então é muito mais rápido Lá no CIA 2, mano Precisaria dar pelo menos Seis ataques Então vale mais a pena Eu upar aqui Pelo menos até 725, mano Aí, família Não passou nem um minuto direito E eu já comprei Minha missão Muito rápido Família, vocês acreditam Que eu tava Nossa Que erro Vocês acreditam Que eu esqueci De ativar o haki E tava upando Sem o haki? Quad Dois níveis de uma vez Galera, galera, galera Galera Eu ouvi alguém peidando Eu ouvi alguém peidando Meu Deus do céu Corre Corre Rupiu KN Quem assistiu meu outro vídeo Sabe do que eu tô falando Véio do céu Corre, corre Por favor, dá tempo Por favor, dá tempo Pega aqui a missão do ciborgue E vambora Será que dá tempo? Ele tá lá Ninguém deu o TF4 Nele não Boa Ele vai ser meu agora então Toma Ah, que sorte, família Achei que alguém tinha dado Oh, meu Deus do céu Esqueci que esse bicho peida Ah Que bicho estranho Eu tô peida ainda Melhor jeito de dar De ficar nesse bicho aí Vem cá, pendorreiro Toma, pendorreiro Toma, zé da manga Ai, zé da manga lá Nossa senhora Eu pei muito, véi E eu tô de dinheiro Já que eu peguei, família Ai Moço, você não me ataca Assim do nada, não Beleza Beleza Muito rápido Mano Gostei Vamos lá olhar o outro Agora Agora esse segundo boss Aqui, mano Eu vou conseguir aqui 8 milhões de XP Meu Deus do céu É isso, família Vai dar quase 14 milhões de XP E o dinheiro, mano 35 mil de dinheiro Então Eu acho que ficar aqui em Skype Vale mais a pena Do que eu descer lá naquela fonte E farmar, mano Vale mais a pena eu pegar aqui, ó Os boss E descer a porada E como eu tô precisando de dinheiro Eu posso simplesmente vir aqui Esse negócio aqui é meio bugado Eu vou ter que teleportar Porque minha fruta não quebra não Esse negócio não quer quebrar não Entra aqui e pega todo o dinheiro Pronto, resolvido Ae, galera O P mais dois níveis, mano Tô falando Esse aqui vai dar muito XP Aproveitando que eu tô aqui também Deixa eu ver o nível que tá O meu hack aqui Beleza Até o nível 218 Meu Deus do céu Eu preciso upar muito isso aqui ainda Falta pouco, família Falta pouco Eu acho que é só mais esse aqui, ó E tome E falta mais um Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não, não, não Agora não E toma O P O P O P 725 Pronto, família Era só isso que eu precisava fazer aqui, mano Era o tanto de dinheiro que eu peguei Valeu a pena, mano Não sei vocês Mas valeu a pena pra mim Aqui tô eu de volta Inclusive, deixa eu ver Se eu já posso randomizar uma fruta aqui Ah, não posso ainda Ah, eu quero outra fruta Eu não aguento mais Eu quero uma da Luz Eu tô com saudade, mano Ou então Uma da Buda, mano Seria a melhor fruta pra CA2, hein Meu Deus Muito mais fácil Toma aqui, ó Seu Zé da Manga Mano Ah, olha isso aqui, véi Com dois Dois ataques Eles já vão de base, mano Praticamente Nossa, família Vale muito mais a pena Uhul Passei a missão na velocidade da luz Muito rápido e muito bom Se eu colocar isso daqui, mano Então eu vou economizar Pelo menos um ataque Nossa Perfeito Nossa senhora Desimei os bichos Galera É o seguinte Achei um carinha ali, ó Tá vendo aquele moço ali, ó Ele vai fazer a boa pra nós Ele vai fazer a troca aqui, ó Da fruta spider Por justamente as frutas que eu quero, mano Então vamos lá Peraí, vem cá, meu filho Senta aí Senta aí na poltrona Vai Coloca aí as duas frutas que eu mais quero agora Aí, galera Ai, meu Deus Eu quero só essa daqui, mano Isso daqui me deu raiva Eu não gostei Eu quero só essa daqui Essa daqui vai ser um bônus Porque quando eu pegar a level 1100, mano Esse aqui vai ser perfeita, mano Vai ser perfeita Mas ainda meu objetivo é uma Buda Por enquanto É isso daqui, mano Peraí Inclusive, deixa eu chamar ele aqui, ó Pra esse negócio aqui, ó E vou fazer o seguinte Eu vou comer a fruta da luz Porque É justamente Por isso que eu queria ela e tudo mais Então, mano Já vou colocar aqui Tá dentro Nossa Muito melhor poupar Nossa Mil vezes melhor poupar A fábrica vai ser invadida em 30 segundos Ai, meu Deus Dao Tv4 esse bicho aqui Dao Tv4 esse bicho aqui Passei a missão? Passei a missão Onde é que é a fábrica? Onde é que é a fábrica? Meu Deus 18 mil de dano Nossa Amigo, não vai dar não Eu dei dano suficiente? Ai, eu dei dano suficiente Mas Eu não peguei nenhuma fruta F Galera Eu acho que passou o tempo Eu quero muito randomizar a fruta aqui Pra ver o que que vai vir agora Peraí Por favor Uma fruta mítica Se vir uma leoparda Eu não vou achar ruim, não Tá chegando Né, viu? 750 Ih, já chegou, mano Já chegou, na verdade Né, mano? A próxima missão Vamos enfrentar um bosta E toma E toma Errou Tomem Aí, ó Apesar do Fajuto Tá um pouco longe De eu chegar e enfrentar ele Mas eu já dou o F4 Meio fruta de escuridão Como que uma fruta barata dessa Tem um aspecto tão bonito, mano? Mas eu fiquei sabendo que ela é boa pra PVP, né? Não sei Passei a missão, mano Eu passei a missão que eu nem percebi, cara Tá, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir agora Agora eu tenho que ir pra lá Nossa, tomara que lá seja melhor pra upar Deixa eu ver Pirata cisne 11 milhões de XP, família Hum? É muito XP, hein? Eu acho que esses caras aqui É esses caras aqui, ó Esse é o momento, família Ai, meu Deus Eu fui acertado Ah, eu fui acertado Fui mandado pra cima Perdi o ataque A tela ficou toda escura O que significa que alguém Sumulou aquele bicho ali, véi Ai, meu Deus Vai logo Ai, cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu não tô vendo ele ainda Acho que dá tempo, família Dá tempo Ele ainda tem com muita vida ainda Ah! Ô Zé da manga mesmo É por isso que eu gosto de jogar sozinho Tem um monte de Zé da manga nesse jogo, véi Nossa, eu tenho que chegar muito perto dele Ai, meu Deus Você já tá com menos da metade da vida já Ai, ai, ai Cadê ele? Cadê ele? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o... Cadê o bicho? Sumiu Aqui, ó Não, 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 não Não tô modificado, não Eu tô perdido, família Eu tô sendo atacado por um bilhão de pessoas Ah Eu tô sendo atacado por um bilhão de pessoas Ah, já era Deram modificado nele Não adiantou, não Ah, mano Se eu for fazer isso aqui Tem que fazer sozinho Porque não dá, mano A pessoa só me atrapalha Bando de Zé da manga, cara Não, não, não Galera, entrei aqui no jogo agora, mano Deixa eu ver se dá pra agachar alguma fruta aqui Deixa eu ver o que que vai vir pra mim Uh, veio outra fruta da luz Ah, por que que eu troquei a minha spider então? Mas tá bom Aquela spider era muito ruim mesmo Vou dar um tapa no diamond Pra dar pra pegar muito XP Tô indo dar um tapa no diamond Cadê o bicho? Tá aqui o bicho Tome o bicho Ai, meu Deus Vai agora, agora Zé da manga É difícil esse Zé da manga aqui, ó Viu? Fala pra você Nossa Nossa, demorou Demorou pra isso acontecer Meu Deus do céu Olha só Finalmente, galera Eles não me atacam mais Meu Deus, eles são level 775 E eu já tô, tipo, quase 800 E agora que eles pararam de me atacar, mano Meu Deus do céu A fruta loguei é muito boa Mas aqui no CA2 Ela não faz tanta diferença assim não, hein Galera, falei, mano Não consegui a missão Vambora Material radioativo Ah, deve ser bom, né Ai, ai, ai Sai, sai, bicho Sai, bicho Vamos ver se a missão passa Beleza Mano, pô, um level, cara E é muito difícil Demora muito Ih, galera A fábrica abriu uma autobana E aí, o que que eu faço agora? Eu tô com um XP ativo aqui Por favor, vem uma fruta boa Porque eu tô muito tempo aqui E tem que valer a pena Tem que valer a pena Tem que valer a pena O que que veio? Fruta do cheiro Tá de sacanagem, né Só pode Vem cá o Jeremias Vem cá o Jeremias Vai voar, meu filho Vem voar O que? Ele tava no ataque Não era pra ele ter feito nada, não Vem cá, Jeremias Vem cá, Jeremias Não recupera a vida, não Ai, pronto Ah, haha Consegui a tempo ainda Família GG Galera, é o seguinte Nesse carinha aqui, ó Eu vou conseguir upar Minha raça humana aqui, ó Pra V2, mano Ó, acho que você ainda não está pronto Como assim? Eu não tô pronto Eu tô level 850 Eu tô com dinheiro, homem Vai, me ajuda aí Galera, eu não tô entendendo Por que que esse homem Não tá funcionando, velho Eu tenho que ver Por que que não tá funcionando E eu acho que eu sei Por que que ele não tá funcionando, velho Porque eu esqueci Que tem outra missão Deixa eu ver se quiser dar manga aqui Seguinte, família Eu tenho que conversar com esse maluco aqui Ele vai me passar algumas missões E bom Ainda bem que você chegou Os piratas do Cisne Estão invadindo a cidade Pedindo que qualquer blá blá Só enche ação de saco, né Ele vai pedir pra eu detourar 50 desses bichos, mano 50, mano Mas olha o XP Olha o XP Meu Deus do céu Eu preciso fazer essa missão God, vambora lá fazer a missão E os piratas do Cisne É os que estão ali na frente, ali, ó É exatamente os mesmos Que eu já tava enfrentando Os carinha que fica aqui, ó Aí, família Equipei um código de XP, mano E vou dar onde eu vou ficar Vamos ver quanto level eu vou pegar, hein Mano Que isso? Que isso? Mano, olha o tanto de level Que eu peguei, família Muita coisa Só que agora é o seguinte, família Como eu peguei um código de XP Eu tenho que ficar 20 minutos farmando Sem parar Pra eu não perder a oportunidade De ficar com esse código, né, mano Então é o seguinte Eu vou voltar nesse carinha aqui E ele vai pedir pra eu derrotar o Jeremias O Jeremias, tá ligado? O Jeremias Vocês conhecem o Jeremias, né? Então vamos lá derrotar o Jeremias Eu acho que ele tá vivo ainda Se não tiver, beleza Por favor, Jeremias Esteja vivo Alive E o Alive Não, ele não tá live Então vamos voltar E a gente vai upar Até o Jeremias nascer, família Porque não tem missão pro Jeremias, né? Na verdade, tem missão pro Jeremias Vamos esperar os minutos passar um pouquinho E a gente volta lá E vambora, né? Ai Esse bicho é forte, velho Tem que ter muito cuidado com ele, velho Mais um up Eita Eu já liberei a outra missão Já nem lembrei, mano Vamos pra outra missão logo Porque se brincar ainda A gente consegue antes do minuto acabar Meu Deus do céu Olha Meu Mano, esses bichos são fortes Ih, são nove Acho que não vai dar tempo não, hein? Uhul Peguei level, família Antes dos segundos acabar aqui, mano Mas GG, é isso, família Deixa eu ver se dá pra agachar mais uma fruta Só por via das dúvidas Eu não sei se passou o tempo já Ih, falta meia hora, hein? Beleza, família Eu tenho que destruir agora O Jeremias Que com certeza já nasceu Vai, seda Eita, o que aconteceu? O que é isso? Fico capturada pelos piratas cisne Mas acabei me tornando diretor do Coliseu Tá, né, família Parece que eu tenho que fazer alguma coisa no Coliseu Vamos lá Pera, eu tô aqui no Coliseu E eu não tô vendo nada demais A não ser aquela entrada ali, mano Beleza Olha o tanto de carinha aqui, véi Vocês são maus? Ah, entendi Eu tenho que... Não, pera Entendi Eu tenho que resgatar eles? Eu conheço isso daqui Peraí, peraí, família Tenho uma ideia Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É aqui? Não, não é aqui Aqui, ó Aí, família Ah, eu tenho que apertar esse... Mano, pera Eu tenho que apertar esse aqui na sequência lá No caso, então Beleza O primeiro é esse aqui O segundo é uma ampulheta deitada O C de... Sei lá o quê O S zoado Cadê o S zoado? Aqui, ó S zoado O M de... De M F de F N de Nube B de... De... Bom Eu... Que que... Ah, liberei até um título Eu ganho um capacete? Que capacete é esse que eu ganhei aí? Ô, louco Ô, mas é capacete feio, mano Ô, mas é feio esse capacete, véi Deixa eu ver o que tem aqui dentro O que que tu faz, meu fim? Galera Eu tenho que voltar aqui quando eu pegar o nível 1000 Será que é esse carinha aqui que eu faço a missão pra... Pra ir pro C a 3, tá ligado? Deve ser, né? E aqui, tem o quê? O que que tem aqui? Aqui não tem nada É isso, família Vamos lá pro Fajita, ó Deixa eu ver o que que esse boné faz, mano Ele me dá 12,5% de dano em espadas Ataques de espadas 5% de cooldown de redução de espadas Ah, esse aqui é bom pra espadas Então pra quem usa espada Esse capacete é bom Já que eu não tenho nenhuma espada Não tô usando espada Vou continuar com a capa É isso, vamos pra lá Agora esse homem vai funcionar Vai, meu filho Me ajuda O que que eu tenho que fazer agora? Por que que eu não cheguei na posição? Ah, tá Mudou a sua forma Se você está ansioso Três flores diferentes Parada pelo mapa Tá Três flores, né? Eu acho que eu sei onde tem uma Porque quando eu subi lá na mansão Eu vi um negócio vermelho lá, mano Acho que tem lá, hein? Beleza, eu sei que tem uma por aqui Aqui, ó Essa daqui Agora as outras duas Eu não sei como é que eu tenho que fazer Eu tenho que pesquisar Pera aí, eu vou pesquisar Eu vou lembrar o que é que eu tenho que fazer Tá, galera Eu preciso de outra flor Se eu me engano é amarela E pra eu conseguir ela Eu só preciso bater naqueles bichos ali Até eles droparem Ah, se eu não me engano Essas daqui mesmo já dropa Ou é que eles lá de trás Não sei Eu vou fazer um pouco nos dois Eu vou ver quem dropa primeiro, né? Aí, dropou Finalmente, mano Beleza, eu consegui É a flor amarela mesmo Agora A outra Eu preciso aproveitar Que tá de noite, família Porque é o seguinte A terceira flor Ela só dropa de noite, mano Que eu vi E se eu não me engano Bem aqui tem uma ilha Que dropa ela Ali, família Ali, 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 ó Ela tem a chance de dropar ali Ou em outras ilhas, né, mano? Vamos ali primeiro Por favor, seja aqui Porque eu não quero ficar andando Vai, por favor, seja aqui Eu não tô vendo nada, mano Não tô vendo nada É... Não é aqui Eu acho que ela dropava aqui, ó Vem nesse começo Vamos pra lá pro próximo lugar, né? Pelo que parece A flora Ela pode spawnar ali embaixo também Mas eu não tenho certeza, velho Ó, aqui não tá, mano Eu vou procurar lá naquela ilha do canto Lá do outro lado de novo Pra eu ter certeza que ela tá lá, mano Cadê? Tu tá aqui? Tu tá aqui atrás? Aqui, ó, mano Mano Olha tanto que essa flor tá escondida, família Olha aqui, mano Tamo chegando Tamo chegando Quero pra essa raça logo Tanto que eu tô andando lento, mano É muito lento, pelo amor de Deus Pronto, meu filho Tô com todas as flor Pega essa aqui vermelha pra tu aqui também E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar ainda Eu fiz isso tudo Ainda tem que pagar Eu fiz isso tudo Ainda tem que pagar Ainda bem que eu tenho dinheiro, né? Vamos lá, né? Beleza Paguei E agora eu tenho um flash step Ah, meu flash step agora tem um cooldown menor Quer dizer, tem um maior alcance também, meu flash step? Não entendi E eu consegui também adicionar mais um dodge no meu instinto Beleza Ih, tô mais rápido Não sei se tô mais rápido Só sei que agora eu consigo me esquivar uma vez a mais, família É isso Obrigado pelo dinheiro E aí? E a flor? E a flor? Eu sou o maior agradecido E agora, galera A raça V3, mano Pra eu upar Eu tenho que entrar aqui, ó Tem uma passagem secreta aqui, ó Cadê a passagem secreta? Aqui, ó Eu vi nesse carinha aqui, ó Que tem até uma casinha do cachorro E eu vou ter que falar com ele Será que eu já consigo, mano? Volte quando estiver preparado o suficiente O que eu tenho que fazer pra passar aqui? Não sei Eu tô curioso, mano Eu quero já pegar logo a minha raça V3 Porque... Pra andar mais rápido Pra eu ter mais poder, né? E tome, eu upei mais dois levels Tome Vambora Eu quero upar level mil rápido Galera, eu acho que já passou o tempo, hein? Por favor, vem uma portal Se vier, vai ser a melhor coisa do mundo Portal, portal, portal Seis minutos Ainda falta seis minutos Deixa eu ver se aqui tem portal Não tem portal O que que tem pra vender aqui? Ah, já tenho tudo já Já tenho as melhores frutas até agora, né? Embaixo aqui do café, mano Tem esses dois carinhas aqui, ó Esse aqui é o negócio mais específico E mais... Mais avançado Tipo, muito mais avançado Que esse aqui ainda não é pra mim Eu tenho que ter, sei lá Level dois mil já Só que esse carinha aqui, ó Eu consigo trocar os meus títulos, mano E eu já liberei vários títulos Por exemplo, esse daqui, ó Quando eu desbloqueio A minha raça humana é level dois Eu posso ativar esse título Ou, por exemplo, eu tenho esses três aqui, ó Eu consegui esse título Que por ser derrotado por um inimigo Morro mal Cara, não faz nem sentido Esse aqui é por morrer por um chefão Esse aqui é por morrer por um chefão de raid E eu morri por um chefão de raid? Eu nem fiz raid nessa conta? Não entendi isso aqui Deve tá com erro, alguma coisa assim Esse aqui é por merecer Num servidor por mais de uma hora, mano Eu tô há um bom tempo aqui Ô louco, eu cheguei em nível 800 Vou ativar isso daqui, né Eu tô upando até 1.500 Beleza, vai melhor O que que é esse título? Quando eu converso aqui no chat aqui, ó Olha só Agora tá escrito O Explorador aqui Antes do meu link Antes era Big News Que eu peguei no Twitter E esse aqui agora É o que tá Que eu acabei de equipar Nesse lado aqui Tem esse quartinho aqui, mano Que eu nunca entendi Pra que que serve esse quartinho Mas eu sei que tem como A gente entrar assim, ó E é um quarto aleatório Eu não entendo Pra que que tem esse quarto aqui Mas tem um quarto aqui Ele funciona? Não sei Mas tem um quarto aqui Galera, é o seguinte Existe uma espada aqui no jogo Que eu queria muito Conseguir pegar ela Só que O dono dessa espada É um pouco forte Não é um pouco Ele é muito forte E eu nem deveria Tentar fazer isso Porque meio que ele é level 1.500 Se não me engano Mas eu vou lá Naquele castelão ali, ó Pra ver se eu tenho A maior sorte do mundo De pegar essa espada De primeira com esse cara Eu acho que isso não vai acontecer Mas eu quero muito Tentar essa sorte Eu chegando Família O castelo do gelo Olha o tamanho desse negócio, véi É muito grande E é o seguinte, mano Tem aquele boss ali Cês tá vendo aquele boss? Então, ele é muito forte E ele dropa dois tipos de chave Uma vai abrir isso daqui E a outra vai abrir Esse negócio aqui específico E dentro dessa caixa Tem uma espada muito forte E eu quero muito ela Sabe? Só que é o seguinte Essa porta aqui, mano Se vocês que jogam Blocks Fruit E vocês quiserem entrar nela Só pra curiar Cês conseguem fazer Essa aqui Entra na porta, tá ligado? A boneca aqui Não vai servir pra nada não Que ela tá de costas ainda Mas, pelo menos Se você quiser Saciar essa curiosidade Cê pode fazer assim E agora é o seguinte Vamos dar um Um Zé da Mangada Nesse Zé da Mangada aqui Pra ter a sorte dele Dropar a chave pra mim Vem cá, o Zé da Mangada, vem É sempre bom esperar A minha barragem da luz Acabar Que eu faço assim O quê? Eu vou TG4 Não Cara, eu usei poder nele Não devia usar poder em mim não, hein Ele não devia usar poder em mim não, hein Vai, tem que tacar um poder aqui nele Só pra Só pra eu não recuperar a vida dele Aí, pronto Agora eu dou a TG4 nele aqui Rapidão Rapidão E dropou a chave Ele não dropou a chave Sem graça, cara Sem graça Achei que ia dropar a chave Mas não dropou Não, vambora Galera, além daquela espada Que eu tentei pegar Que não deu certo Eu tenho outras espadas Outras três espadas em específico Que eu quero muito aqui Só que eu dependo desse carinha aqui E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui Conversar com ele E eles vão me mostrar Umas mensagens Cada mensagem vai significar Qualquer coisa Essa aqui, por exemplo Significa que tem mais de Quatro horas ainda Pra um certo vendedor de espada Chegar no meu mapa Ele não chegou Então, por volta de quatro horas Ele vai chegar aqui no meu mapa Mano, e eu não vou ficar esperando Quatro horas, tá ligado? Então tem outros métodos Que você pode fazer isso E qual que é? Muda de servidor Vem cá e tenta mudar de servidor Tá ligado? Olha, eu mudei de servidor Já, já tem um monte de gente Aqui até falando Só que é o seguinte Família, quando a gente muda de servidor A gente tem que esperar Dez minutos Assim que entra no servidor Pra falar com ele Senão ele vai falar Isso aqui, ó Ainda é muito cedo pra estar aqui Beleza? Beleza? Então eu vou ter que esperar Dez minutos pra voltar aqui E falar com ele Enquanto eu tenho que esperar E eu vou gastar essa fruta aqui Vai, mano Vem uma fruta mítica Pelo amor de Deus Não vem quilo, não Outra fruta do amor Eu já tenho Eu já tenho Roblox O que eu faço com essa fruta do amor agora? Eu não sei Alguém quer essa fruta do amor? Porque eu já tenho Não sei o que eu faço com ela Já que eu não consigo trocar essa fruta Eu não consigo vender Eu não consigo fazer nada com ela Eu não vejo outra escolha Eu não sei Deixa aí Deixa aí pra alguém Sei lá Ó, ó esse cara aqui, ó Será que ele vai querer trocar? Será que ele vai querer trocar? Vem, moço Vem trocar a fruta Vem trocar a fruta Galera, é o seguinte Ninguém quis me ajudar Eu vou jogar isso aqui fora E eu vou esconder essa fruta aqui Já que ninguém quis me ajudar Não quis comprar Eu vou deixar ela aqui, ó Pronto, resolvido Ninguém vai ver Vamos ver se esse carinha aqui Tá perto, mano Porque já chegou os 10 minutos aqui Do servidor e tal Vamos ver Ó, tá perto, família Essa mensagem aqui significa Que ele tá próximo de 1h15 Por aí pra ele chegar, hein Homem, aparece logo Que eu não aguento mais ficar esperando você aqui Meu Deus do céu Aí, galera Ele apareceu Ele apareceu Vamos procurar ele Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Correndo Eu sei que ele pode spawnar ali Ele pode nascer ali Não é uma chance Vai que ele vai tá aqui Vai tá aqui, não vai? Por favor, esteja aqui Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Beleza Vamos voltar Vamos Corre, corre Corre que eu tenho que pegar primeiro Vai que tem outra pessoa tentando pegar também É, Fabio Parece que eu não tô aqui, não Não, não tá aqui Ele devia aparecer aqui, ó Ah, ele tá aqui sim Ele tá aqui sim Ele, ele, ele tá aqui Cheguei Vou pegar aqui Conversar E eu tenho que comprar a Shisui Comprei Comprei a espada Shisui Meu Deus do céu Deixa eu voltar pro café aqui rapidinho, família Ah, eu tô em combate Como que eu tô em combate? Deixa eu voltar pro café Vai, jogo Deixa eu voltar pro café, jogo Nem foi tão difícil assim Eu só tive que esperar um bom tempo E eu consegui essa espada aqui Chama da Shisui, mano Ele é muito legal Ela dá um dashzinho Eu não gosto desse dashzinho Infelizmente ela dá esse dash Não gosto muito dele Mas eu preciso pegar três espadas Parecendo com essa Duas além dessa E eu posso juntar as três E fazer a Triple Two Katana, mano É uma espada muito forte, tá ligado? Seria muito legal se eu conseguisse pegar ela, mano Porque eu ia ficar, tipo, muito forte Muito forte, muito forte, muito forte E como eu pretendo fazer uma build de Buda mais tarde Com certeza eu vou precisar dessa espada Porque elas são muito boas Então, galera Com essa espada aqui, mano Fica muito melhor de eu usar a Buda, entendeu? Então, mano Olha essa maestria Olha essa maestria subindo Meu Deus, muita coisa, véi Aí o que eu preciso fazer, família? Eu preciso formar esses fragmentos aqui Pra eu conseguir resetar esses estados aqui Tirar tudo de blocos fruta e colocar a espada Mas Eu só vou fazer isso se eu conseguir uma fruta da Portal Ou uma Buda Porque enquanto eu tô de luz Não vale a pena fazer isso Eu vou continuar de luz Porque pra locomoção Ela é perfeita É muito boa É incrível Então, é isso, família Meu objetivo agora é conseguir outra fruta melhor Uma Buda Ou uma Portal Aí sim O upamento vai ser cada vez melhor Tá ligado? Enquanto eu não consigo nada disso Eu tenho dois trabalhos O primeiro Continuar o pano E o segundo É continuar tentando pegar as outras espadas Pode ser que eu consiga nesse vídeo Pode ser que eu consiga Mas eu confesso uma coisa pra vocês Que eu acho muito improvável que eu consiga nesse vídeo Eu já tenho que adiantar vocês Que pegar essas espadas não é fácil Elas são muito difíceis Porque pode acontecer De o vendedor vier E vir a mesma espada E eu não posso comprar ela de novo Sem contar também que elas são bem caras Elas custam 2 milhões cada E pra juntar as três Você vai custar mais 2 milhões Ou seja, é muito caro Entendeu? E olha, o bicho nasceu Enquanto a gente tava conversando Vamos dar um catiripapo na cabeça dele E tome, meu filho Vai de base, boss Uh, nova mo... Uh, já sei o que é O Fajita Deixa eu ver Deixa eu ver O Fajita, Fajita 19 milhões de XP Meu Deus do céu Deixa eu ver Ah, o Fajita não tá aqui Família Alguém veio aqui Deu a atificada nele Ah, mano Ó, o homem tá lá agora O homem tá lá agora Vem cá O homem E toma E toma seu Fajuto Nossa, ele é forte? E ao mesmo tempo é fraco? Tipo, eu sei que ele dá muito dano Mas a vida dele tá indo de base rapidão Ou será que eu que tô muito forte Essa oposidade também Ah, eu não gosto disso Eu não gosto disso Eu não gosto disso Mano, ele não para com isso Esse Fajuta é muito falso Não Bicho Ah, mano Dá um XPzinho bom Mas o que eu vi Que dá muito dinheiro, né Só de dar o atificado nele Dá 3 mil de dinheiro Uh, o que? Os bichos invocou O bicho Galera, dessa vez vai dar certo Não, não é possível, mano Dessa vez eu vou dar O ataque suficiente Não quero nem saber Não, eu tô sendo atacado Pelo cara que tá ali Meu Deus do céu Não, moço Moço, eu tô te atacando Sem querer aí, ó Sai, sai Reda aqui, Zé da Manga Isso Agora eu vou tacar esse poder aqui Quando a bola acabar Ah, cadê o bicho? Ah, tá aqui Ah, eu fui pego também Uh, Zé da Manga Agora eu tô imortal Contra esse Zé da Manga Só o de vermelho Que vai me dar dano Mas aí tá de boa Ai, sai, sai, sai Só foi eu falar Ah, deu certo, família Deu certo Eita O que que aconteceu? O céu ficou de... Hã? O que que aconteceu? Mano, ficou de dia do nada Tá, vou voltar pro meu up, né? Qualquer coisa Antes de sair do jogo Eu vou sempre virar uma fruta Que vai dar sorte, né? O que que veio? Fruta da areia Ah, mais uma fruta Que eu nunca vou usar Mas tá no inventário agora É claro que vai vir Uma leopardo aqui agora Padrão, né? Toda vez vai vir leopardo Toda vez que eu... Ah, falta quatro minutos ainda Ai, meu Deus Agora que eu quero saber Essa missão aqui de zumbi Quanto isso pela data? Dezenove mil... Dezenove milhões? É o mesmo tanto do Fajita lá, mano E essa vampira aqui? Vinte milhões e... Mano, é Não aumentou tanto de uma missão pra outra Mas tá bom, né? Vamos começar com a missão de zumbi aqui Eu acho que esses carinha aqui Óbvio que esses carinha, né? Opa Vem cá, vocês dois Tomem Até que foi rápido Passar essa missão Eu achei Opa Já liberei a próxima missão, família Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero ver se aqui Escação forte Laris demora muito pra nascer Demora muito pra juntar E esses zumbi nem me atacam mais Tá vendo? Tá de boa Uh Família O P level mil Deixa eu ver Não, eu quero nem saber disso aqui mais não Galera A próxima missão já é aqui, ó Mano Meu Deus do céu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Tem sete carinha aqui pra dar porrada Quantos que eu preciso? Vinte, três milhões Ah, vale a pena Ainda tenho cinco do XP Vambora Eu não sei se vocês Mas eu acho que vale mais apenas eu bater em boss Pra formar dois milhões de dinheiro E por que que eu tenho um milhão e quinhentos mil? De fragmento Eu fiz raid, eu não lembro Ai Lembrei, lembrei Meu Deus, galera Eu lembrei de uma coisa Lembra que eu dei autificado daquele bicho aqui Que batalha ali, tá ligado? Ele me dá mil e quinhentos, velho De fragmento Mano do céu Eu tenho mil e quinhentos de fragmento já Eu já posso fazer alguma coisa com isso Ou não Não sei Vamos voltar pro café rapidão Galera, é o seguinte Eu preciso de dois milhões Pra upar a minha raça aqui Humana Pra V3, né? Então eu preciso de um certo Canteio de dinheiro E esse carinha aqui, ó Fala que Onde tem as outras espadas Só que nesse caso aqui Nesse servidor ainda vai faltar quatro horas Então não vale a pena eu ficar nesse servidor aqui, mano É um servidor privado Que eu paguei, mano E tá assim, né? Tem que esperar Outra coisa que eu queria ver também É se tem alguma outra fruta Porque eu já tô meio que cansado Dessas aqui Dessas da luz aqui Não tá Vem a do portal Ai meu Deus O portal A do portal é muito boa, família Que que eu faço agora? Que que eu faço, mano? Eu preciso de dois milhões de dinheiro Ai Que que eu faço? Não vou fazer isso Eu não vou comprar a do portal, família Eu não vou comprar Família, eu vou explicar pra vocês Por que que eu acho A fruta do portal muito boa Primeiro É porque tem um boss ali Outro aqui Outro ali Tem um boss aqui Tem outro dentro daquele barco Que as vezes vem Tem outro boss ali Tem outro ali E tem outro lá Naquele castelinho Lá no fundo Vocês tão vendo, né? Então com a portal Eu posso literalmente Dar uma volta em todos os bosses Aqui, mano E dar o TF4 em todos Farmar muito dinheiro E muito XP também Com a luz também dá pra fazer isso Só que demora mais um pouco Então se eu for usar XP pra isso Meio que não vai valer tanto a pena Assim, tá ligado? Mas em relação a dinheiro Vai valer muito a pena Ah É, em relação a dinheiro Vai valer muito a pena Eu não sei não, família É porque eu tô level 1000 agora Só vou poder enfrentar 3 bosses, né? Esse daqui O Diamond O Fajuto E aquele maluco que vive bem ali E tem esse carinha aqui agora Que eu vou enfrentar ele agora Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou Eu vou só enfrentar esse carinha aqui agora E vamos ver o que vai acontecer É o seguinte Pra eu conseguir enfrentar esse maluco Eu preciso de uma fruta De um valor de 1 milhão de dinheiro É É uma fruta meio cara Então vai ser essa do amor mesmo Aqui que eu tenho É E eu pareço forte Você tem que Ah, eu quero Eu quero juntar Até que o meu box fruta Dá as caras Somente assim você será digno de Ficar perante ao cisne Beleza, mano Toma aí, ó Uma fruta Uma fruta cara Toma aí a fruta cara, moço Aí, pronto Ai, meu Deus Eu perdi uma fruta de 1 milhão de dinheiro Agora Essa porta aqui Liberou pra mim entrar, mano E quando eu entro Olha quem que tá aqui dentro Olha Cês lembram, mano? Quem Mano, mano, mano Quem lembra daquele carinha ali atrás, ó Nos primeiros 700, mano 700 leva Inclusive Eu tenho até o casaco dele aqui, ó É o cisne, mano É por causa desse cara aqui Que a gente veio pro segundo cia, tá ligado? Pra enfrentar ele, mano Então é o seguinte, família Eu quero enfrentar ele Eu quero pegar aquele óculos dele Que é muito apelão Aquele óculos maroto Que me deixa concretificar E ele já tá vindo atrás de mim Ai, meu Deus, meu Deus Calma, que ele é meio apelão Ele é meio apelão Tem que ir com calma Porque ele tem duas vidas e tudo mais Ele tá muito mais apelão do que no cia 1, família Ai Olha a minha vida ainda De base, mano Meu Deus do céu Aê Dá uns tapinhas E sai fora Aí Ele chegou na segunda vida Ele tá mais apelão agora, família Ele tá muito mais apelão agora Sai de perto de mim Vai Ai Eu falei que ele tava apelão Eu tenho que voltar lá correndo Antes que ele enche a vida Aí Antes que ele enche a vida Aí, pronto Consegui chegar a tempo Nossa, foi muito rápido, velho Pra chegar aqui no alto Não Meu Deus do céu O bicho Me evapora em segundos Ai Tem que ser rápido Tem que ser rápido Pronto, pronto, pronto Ele não recuperou a vida dele não, família Sai, sai, sai Tem que dar golpes de longe Devagarzinho Meu Deus do céu Vai pro chão Beleza Ai, não, 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 não Eu consegui 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 NPC Secreto desbloqueado Que NPC é esse? Eu desbloqueei um NPC Eu não sei qual que é Eu preciso descobrir qual que é agora Ai, eu sei qual que é, família Eu sei qual que é o NPC secreto Pera aí Eu vou lá agora Galera, lembra que Eu entrei aqui embaixo De uma passagem secreta aqui, ó É nesse carinha aqui, mano Agora eu posso falar com ele Só que ele pede Dois milhões de dinheiro Tá ligado? Então eu ainda não tenho esse dinheiro Eu tenho que pegar esse dinheiro Pra depois vir falar com ele Então vamos lá buscar esse dinheiro Farmar, fazer alguma coisa Então vamos embora, né? Ai, ó Um milhão e novecentos mil Já peguei Só da metade Vou colocar duzentos aqui na defesa, mano Porque como eu tô pretendendo Em uma raid agora Eu acho melhor Eu tenho uma vida a mais Galera, cheguei aqui na fábrica Aqui E eu tenho uma missão, mano Pra upar essa fruta da luz aqui O rolê que tá ruim Aí o que eu tenho que fazer Eu tenho que clicar nesses botão aqui Sem a fruta Até vir essas cores aqui, mano Aí, ó Até vir essas cores Aí vai abrir uma porta secreta ali Aí é simples É só subir aqui E vai ter esse monte de negócio aqui Pra fazer raid Só que é o seguinte Eu ainda não tenho level Pra fazer isso aqui E meio que eu preciso Dessas moedas roxas E eu preciso dar um up Nessa facona aqui Da luz aqui e tal Mas é porque eu quero Fazer um upgrade aqui Na minha espada E jogar só de espada E usar essa arma aqui Como low guia E transporte Aí o que que eu fiz? Eu peguei e paguei Cinco mil robux Pra esse bot aqui Vai me carregar na raid Sozinho O cara é bom Então vai lá, mano Vai, meu filho Paga lá e vambora Cinco mil robux Pro cara me carregar na raid E vocês ainda não dão like no vídeo Vai dar like no vídeo Na moral, vai Eita, eu esqueci Que esse aqui é da luz Nossa, esse aqui é difícil, véi Os bichos não tão nem saindo Ah, um saiu Porque ele já começou Fora de casa já Eu tô sendo atacado Pelas costas aqui Ai, meu Deus do céu Essa é a minha vida agora Ficar olhando o homem Me carregar lá Aí, ó Próximo a ele Vambora Galera, tô indo pra terceira Mano, olha que vida, mano Eu tô só aqui no céu Aqui de boa Que ele tá fazendo tudo Aí, ó Como é bom ter robux Nossa, olha isso Que Mas Aí, já foi Deu certo Boa Ganhei mil de fragmento E agora eu vou gastar Os mil de fragmento Que eu queria usar O tristeza de vida Mas tá bom, né Olha, galera Eu vou precisar gastar Só meio mil, tá ligado Pra arrumar o Z Ah, eu queria já o de voar Mas tá bom O que que mudou agora? Deixa eu ver O Z Eu ganhei um arco e flecha É isso mesmo? Uma besta? Mano Olha isso Eu não tinha visto isso aqui não Da hora, galera Vambora E eu também fiz minha coisa Ah, deixa eu agachar uma puta aqui Porque aí eu já te dou a puta O homem em seu habitat natural Trabalhando Fazendo o serviço dele Olha lá Pra desenhar uma pirâmide dessa No meu mapa Survive, hein Fazer uma pirâmide dessa E fazer a farm de areia infinita Por que que meu haki não quer funcionar? Ah, o haki não funciona aqui, né? Ihu Foi Vem cá, homem misterioso Quantos que eu tenho que pagar agora? Por favor, seja Dois mil Ah Eu tenho três mil Só que eu quero usar dois mil e quinhentos Pra resetar status Ah, não Ô, meu Deus A habilidade A Despertou? Qual habilidade é essa? Ah Eu desliberdei Um negócio de voar, família Ô, louco Agora eu posso voar É, torcendo pro lado Aí, família Deu certo A última vez Mano, por favor Que seja a última vez Ainda não decidi Que eu vou fazer na minha vida Eu vou acender Qual? O X A habilidade X É a barragemide de luz Eu não sei se vale a pena, família Porque eu tô querendo fazer a build de espada lá E tudo mais, mano Eu vou ficar com a box futa, vai Vou ficar com a box futa mesmo Vou me arrepender, talvez Depois Talvez vou Vamos ver como é que eu x isso agora Eita, um Kamehameha Eu não sabia disso não, velho Virou um Kamehameha, velho Agora que eu vi mesmo A minha luz virou um Kamehameha Vai Logo Que eu quero mudar de servidor Boa Que vulta do gelo Ah, valeu a pena, hein Ou até que foi bom Parma do dinheiro Dinheiro Dinheiro, rápido, fácil E eu preciso Ah, eu esqueço Que não pode mais fazer essas coisas Oh, meu Deus Um homem ali Eu quero ver se ele é forte Peraí, cadê ele? Ali, ó Ali, ó Ali, ó Vem cá Toma Ai, sai Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim, moço Ai, homem Cadê ele? Ele não perde vida, família Ai, sai de perto de mim Mano, ele não perde vida Ai, meu Deus Cadê ele? Ai, 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 ai Ele virou um budão Ele virou um budão Não, não, não Posso ficar perto Não posso ficar perto Não posso ficar perto Sai, moço Ré daqui Ré, ré Sai, 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 sai fora Não, não, não Olha que cara abusado, mano Ai, por que que não pega? Ai Zé da manga sem graça Só porque você tá upado, mano Galera Momento de ficar sem dinheiro Ele vai pedir Pra eu pagar Dois mil de dinheiro pra ele E ele vai falar Que ele é o filho do hippie ainda Quem é hippie ainda, meu filho? Beleza Eu tenho que derrotar o Genemy O Fajita E o Diamond Eu já fiz isso Eu posso falar com ele de novo? Já Eu tenho que fazer de novo Ah, eu tenho que fazer de novo As missões Meu Deus do céu Pera aí, então Vou fazer, então Só que antes eu vou pegar a missão Dele que eu tô nem vendo Porque eu vou pegar dinheiro e XP Beleza O primeiro já foi, hein Dopei Agora vamos lá pro Fajita Não, pera aí O Genemy primeiro Ah, família O Genemy não tá vivo, mano O bicho nasceu Tá, você é da manga Não me atrapalha Não Mano, eu acho que não contou Porque não fui eu que matei Você tá de zoeira comigo, né? Vamos ver se deu certo Vamos ver se foi Vamos ver se contou Por favor, fala que contou Contou Eu acho que contou, hein Boa, família Contou, beleza Tá de boa Esquece o que eu falei Contou E agora eu tenho A raça humana V3, família Meu Deus do céu, mano O que que isso faz? Eu não tô andando tão rápido assim Quanto eu esperava Que eu correria Eu achei que ia correr mais rápido Vamos lá passar a missão? Eu quero par Bom que eu já aproveito E descubro como é que funciona esse negócio Olhando aqui, ó Esse último recurso Que é da minha habilidade Toda vez que eu ativo ele Vai acontecer o seguinte Eu vou meio que Habilitar uma habilidade Que eu vou causar mais dano Dependendo o quanto de vida eu tenho Então esse dano vai ser de 2,25% Até 52,25% a mais de dano, tá ligado? E ele demora 20 segundos pra carregar E dura por 5 segundos, mano Pra mim é muita coisa, tá ligado? Tá, agora vai funcionar Pera aí 1.699 de dano Vai dar dano Olha isso Olha isso Um ataque Calma aí 1.700 de dano, mano Já? Tá doido? Eu só ativei e nem perdi vida Eu nem perdi vida Eu só ativei, tá ligado? Vamos perder um pouco de vida agora E vamos ver como é que vai ser Deixa só essa habilidade carregar Carrega a habilidade Perdi minha vida Vamos ver de ataque Vai dar o que? 1.900 de dano, mano Aumentou muito o dano E agora voltou a 1.600 Só que é só 5 segundos É pouco demais Usar essa habilidade é bom pra boss É tipo Último ataque, tá ligado? Tipo, pra ser rápido Mas o importante é que eu tenho agora Raça V3 Se você não tem O quê? Eu achei o bicho sem querer Que faca ele tá dando? Uau Eu queria ter tanto 2 milhões Ah, não É possível Ah, não Não, não é possível Que eu achei ele Ah, família Eu queria tanto ter 2 milhões Pra pegar a espada Aquela espada é tão boa E eu preciso de 3 dessa Uh, já liberei a próxima É naquela ilha ali, né? Uh, finalmente o Pei Pra passar uma missão, mano Vamos ver o que que é Beleza, vamos lá Família Ah, é naquela ilha ali, mano Ele é legal 3 minutos ainda de XP E eu quero fazer alguma coisa lá, mano Acho que vai dar bom É você primeiro, né? Derrote 8 funcionários Esse aqui mesmo? Nossa, mas os bichos aqui São meio longe um do outro, família Uh Os bichos tá demorando a ser Ah, mano Eu não gosto quando demora assim Quando demora significa Que é ruim pra ocupar o lugar Olha isso, mano Quase 2 minutos Pra dar o TF4 A esses bichos aqui Não, não tá valendo a pena, hein, mano Pra dar uma descansada Vou enfrentar um Fajitinha Vem cá, Fajitinha Eu tenho que ir lá Enfrentar o Sislin, família Pra pegar o óculos dele Tem a chance de pegar o óculos dele lá Porque o óculos dele é muito apelão Vai me ajudar bastante Vambora É isso, o Sislin não tá aqui Galera Seguinte Eu tô com aqui pontos pra caramba Pra distribuir E eu quero deixar esse aqui Tudo redondo Porque eu tenho um toque Vamos fazer isso logo Eu quero deixar esse aqui Tudo redondo Porque eu tenho um toque Vamos fazer isso logo Pronto Eu acho que tá mais bonito Tem 15 em mim ainda Mas não encaixa, mano Não encaixa Vou ficar 715, 415 Não, não, não dá Não dá Vai ficar assim Mais uma missão liberada Será que essa vale a pena? Deixa eu lá curiar Cheguei O que que tu tem pra mim, meu filho? Pelo amor de Deus Vem coisa boa O Almirante Fum O que? 32? Nossa Eu quero Quero Vem cá, meu filho Olha Tem um homem aqui Que tá vendendo aura Olha, ele é fraco Oxi Ai Só foi eu falar Que ele é fraco Meu Deus Nossa, mano É muito XP, véi E dinheirão também Galera, eu acho que já deu tempo aqui Deixa eu agachar a fruta de novo Que, mano Olha o tanto de dinheiro Que eu já peguei já, cara E vê o fruto do corte Não adiantou nada Eu tenho essa fruta já, né? Galera Lembra daquele assunto Que eu falei pra vocês Que esse carinha aqui Dropa uma chave? Eu vou tentar de novo Só por curiosidade mesmo É isso Eu consegui derrotar o cara aqui Peguei a chave da biblioteca E meu OBS travou E não gravou Ah Ah, não Tá bom Mas o importante é que eu consegui abrir isso daí Mas o ruim é que eu não consegui a chave que eu queria de verdade Que era essa daqui, ó F, família Tô meio triste Era pra ter gravado OBS Mano Engraçado É que o OBS parou de gravar no 700 também Do level 0 ao 700 E agora parou de travar aqui também Engraçado, né? O OBS Obrigado, gravador Nútil Galera Fiz as contas aqui, mano Eu consigo fazer uma missão completa aqui, ó Cada missão completa Eu levo em média 40, 30 segundos Pra fazer, tipo A missão, tá ligado? Dá pra fazer muita missão Muito rápido, entendeu? E cada missão com o XP em dobro Eu upo dois levels Agora eu vou fazer um teste Vamos lá na próxima missão Que é bem ali Quer ver? Olha lá, família Ele é ali ainda Vamos ver quanto tempo eu levo pra fazer uma missão lá Ô, misé da manga Tá, agora eu vou pegar a missão aqui E vamos ver quanto tempo eu levaria pra fazer essa missão aqui, família Boa, foi? Quantos segundos? Meu Deus 1 minuto e 10 segundos, mano Eu levei 1 minuto e 10 segundos pra passar essa missão completa E isso só me mostra que não vale a pena Não vale a pena ficar aqui Lá eu levo, tipo, 30 segundos Uns 40 segundos, tá ligado? Não sei se vale a pena ficar aqui não, família Demora muito Ô, liberei a próxima missão, família Tá na hora de sair daqui Só que eu tenho 5 minutos de XP ainda Eu não vou sair Ué, tá aí? Calma aí Eu tenho 5 minutos de XP em dobro Eu não posso perder esses minutos de XP, cara É caro o Robux Beleza, galera Cheguei aqui no barco aqui, ó Vou entrar aqui, mano E eu quero que vocês olhem um detalhe, mano Olha a escuridão que é esse lugar É muito escuro Além de ser escuro Se eu usar o hack, fica mais escuro ainda aqui embaixo Mas esse não é o pior, mano Por exemplo Aqui eu vou pegar a primeira missão aqui, ó Primeira missão vai me dar 33 milhões de XP Ah, beleza 33 milhões de XP é muita coisa É Só que eu só tenho 2 caras aqui pra enfrentar aqui Mais 2 caras pra enfrentar aqui E eu preciso de 8 Aí se eu quiser pegar mais Eu vou ter que vir do outro lado Pegar mais 2 aqui E mais 2 aqui Mano do céu Eu vou ter que dar tanto dash assim Nossa Senhora Deu até dor de cabeça Vou confessar que deu até dor de cabeça Uma fruta boa, uma fruta boa, uma fruta boa Não tem nenhuma fruta boa Infelizmente se tivesse uma Buda Até que seria bom pra entrar lá naquele navio Mas nem isso tem Vou ver se pelo menos eu consigo pegar o óculos dessa vez Vai, vai Pega o óculos, pelo amor de Deus Ai, falta pouco Peguei o óculos Peguei o óculos Não peguei o óculos Galera, o homem foi liberado Deixa eu correr lá Pera aí Nossa Deixa eu mostrar como é Eita, o que é isso? Eita, o super saiyajin O cara virou o super saiyajin na minha frente Que que é isso, véi? O cara virou o super saiyajin na minha frente, mano 1.500 fragmentos, mano 1.500 fragmentos que eu tô precisando Toma e toma Aí, família Agora eu dei dano suficiente, mano Ah, com fruta despertada é a melhor coisa, véi Fica parado, Zé da Manga Ô, Barba Branca, Zé da Manga Toma Vai ser esse ataque mil, ó Toma Ah, pronto, ganhei Eita, peguei 3 níveis ainda, família God, mano Olha, e mil e quente fragmentos Que era o que eu tava querendo, mano Bora passar a missão? Eu acho que tô passando a hora de passar a missão já Vamos ver se vale a pena eu ficar aqui, família Pera, são esses carinhas aqui que eu tenho que enfrentar Aí eu detono 3 desse Aí depois mais 2 E eu tenho que ficar esperando eles nascerem de novo, tá ligado? Meio que demora, mas aqui é um lugar mais bonito Mais fechado, não precisa ficar andando tanto Então eu acho que vale a pena sim, mano Então vamos começar aqui Só que antes de começar eu tenho uma coisa pra fazer Olha isso daqui Olha o tanto de status que eu tenho pra adicionar, mano Eu tenho muito de status pra adicionar Inclusive, eu já posso colocar aqui, ó Esse negócio aqui Puh, tá ligado? E agora o resto Eu vou colocar 50 aqui em soco Pra eu conseguir dar mais dash Meio que não precisava de mais Mas eu vou colocar mesmo assim E eu queria muito reembolsar isso daqui Só pra começar a colocar mais um pouquinho de defesa Mas já que eu já tinha muito aqui Vai ficar assim mesmo Tá bom Acho que tá bom Então quer dizer que as missões aqui no barco acabaram? Acabou e eu vou sair daqui que eu não aguento mais? Porque, mano, é uma das últimas ilhas aqui do C2 Que a gente vai passar Antes de chegar no C3, cara Se eu não me engano Essa daqui é a última E a próxima depois dessa É uma ilha que fica bem ali Que tem uma caveira gigante Mas eu ainda não vou mostrar ela, mano Vamos focar no que tem aqui primeiro Galera, mano Olha o XP dessa missão O primeiro aqui já me dá 40 mil XP E o boss que fica ali em cima Vai me dar 45 milhões de XP Cara, a diferença é bem pouca Às vezes nem vale a pena Tanto ficar subindo lá pra matar o boss, não Mas olha só Essa daqui, ó Dá 2 milhões a menos Então é só ficar aqui o tempo inteiro Que a gente já upa direto pra level 1500 Só que na outra ilha lá, mano Vocês vão ter que esperar pra ver, mano Então fica até o final do vídeo lá Pra vocês entenderem o que eu tô falando Que o XP lá é abundante Sério, mano Lá é ridículo de muito XP, tá ligado? Só que Do mesmo jeito que tem muito XP Lá também é muito difícil Esse aqui vai ser o poder do Tommy Eu só vou conseguir pegar essa espada Se você Dar o like no vídeo E usar o poder do Tommy Então Nossa, olha que carinha fácil Vem cá, me dá essa chave que eu quero Eu sei que você tem a chave Me deu a chave? Não me deu a chave É, ele tem a chave Mas não quer me dar a chave Folgado Oh, como eu queria uma fruta Buda agora Vanessa, deixa eu ir lá Ver se ela tá na loja Por favor, Buda Esteja na loja Eu preciso de tu agora Ahn... Não tá Eu quero ela Por favor, vem, mano Ainda falta 3 horas, mano Então acabou de virar aqui o gacho BKT Cadê a fruta da Buda E veio fruta da Baeira? Hum... É uma fruta boa, família Só que ainda assim não é a que eu quero Eu quero a fruta da Buda Não veio, mano Tô triste Será que eu vou passar o vídeo todo com a fruta da luz mesmo? Queria muito equipar uma fruta da Buda agora E acabou o meu código de XP E eu vou ter que upar no modo lentidão E olha que eu tô com a luz, hein Começa a andar só assim agora Já que é pra upar no modo lentidão Que esse lugar é muito ruim pra upar Vamos upar assim Finalmente a próxima missão, mano E agora tá na hora do almirante, né? Quem dá a chave da espada? Você vai me dar a espada, né, mano? Eu quero a chave da espada Peguei, peguei, peguei Não, chave da biblioteca Ah, essa daqui eu já tenho Não Peguei a chave, peguei a chave Não peguei a chave Tô decepcionado com você, Almirante Não peguei a chave Ô homem Por que você faz essas coisas? Quem tem espada Mano, quem tem essa guitarra aí Deve gostar de bater nos outros, hein Meu Deus do céu, do céu Meu Deus O negócio tá indo de base Agora tu vai dropar, né? Agora tu vai dropar, né? Você dá manga Não vai também Mas pelo menos eu pego Mano, eu tô pegando muito dinheiro com isso Não teve motivo pra você fazer isso Agora que tu fez, tomou Ninguém mandou Eu não fiz nada, cara Tu pediu Galera É agora Vocês estão preparados, mano? A última ilha aqui de upar do CA2, véi Meu Deus do céu Nossa, não vou nem perder meu tempo Vambora, mano Que aquela ali é a última ilha Olha o caveirão Meu Deus, mano Essa daqui é uma das ilhas mais bonitas Se não, a mais bonita aqui de todo o CA2, mano Por quê? Porque é aqui que a gente vai pegar level 500, mano E a gente tá chegando no final, cara E pra gente tá chegando no final Olha o tamanho do meu zóio, mano Se você não se inscreveu no canal até agora, cara Eu tô ficando triste com você, mano A gente passou por essa jornada toda aqui Na maior dificuldade E tu ainda não se inscreveu no canal E nem deixou o like aqui, mano Então faz o seguinte, ó Comenta aí Qual que é a sua fruta favorita aqui no Bloxfruit, mano Porque eu quero muito trocar essa fruta aqui Da luz aqui Porque eu, sinceramente, não aguento mais E eu quero saber qual que seria a melhor fruta Pra eu trocar pra essa daqui, mano Eu queria muito tentar uma Buda Ou uma Spirit Eu não sei Então comenta aí Qual fruta eu deveria pegar Que no próximo vídeo, mano Eu vou tentar correr atrás dessa outra fruta, hein, mano Não sei o que eu vou fazer Eu vou me virar Nem que eu tenho que gastar Mas eu vou atrás dessa fruta, mano Mas é o seguinte, mano Eu só vou fazer isso Se esse vídeo bater 20 mil likes Tá? Você tá entendendo, né? Então deixa o like, mano Você tá perdendo tempo E deixa o like Então bora lá, mano Vamos pular aqui Porque a próxima missão é sinistra É sinistra Eu falei pra vocês que era sinistra Então eu vou mostrar pra vocês A sinistragem dessa ilha, mano Se liga, família Soldado do mal Que é o primeiro Já dá 47 milhões de XP O segundo aqui O lutador da água Já vai me dar aqui, ó, mano 49 milhões de XP Já o boss, mano O boss dá um pouquinho de medo, mano 51 milhões de XP Mano, dá muito XP É muita coisa, véi Então eu acredito que eu vou demorar Um pouco pra upar Porque os boss é forte Eu vou mostrar pra vocês Olha isso, mano Quatro papos Eu já fui Quase fui de base, mano Os móveis aqui São muito fortes Mas Como eles dão muito XP Não vai ser tão demorado assim Então, família Tá na hora de upar, mano Momento da agachação Aqui na outra conta Fruta do gelo Esses carinha Aqui de baixo Aqui, ó O bom É que tem quatro aqui Tem dois lá longe Aí eu vou lá De onde ficar Atentos Volta aqui E você vai ter Nascido de novo, né? Esses daqui Não é tão fácil, não Tem que tomar cuidado O ruim é que esses daqui Tem que esperar um pouquinho E eles nascem de novo, né? Mas eu posso esperar eles Aqui em cima da casa aqui Tacar esse poder Depois esse poder E depois o pontapé Pronto Foi a próxima missão já E família Se eu não me engano Essa missão aqui É a do boss agora, mano A gente tá na etapa final, cara A gente tá na etapa final Mano, peraí Será que esse carinha é forte, véi? O homem tá bem ali, mano Esse daqui É o último boss Que a gente vai enfrentar Aqui no CA2, véi E olha a potência Desse cara, mano O bicho é fortão, véi Tem um tão tridentão, mano Sem não Será que ele aguenta A minha potência, véi? Meu Deus do céu Não fez nada Na vida do homem Ai, 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 ai O bicho é muito forte O que é isso, mano? O cara faz o Genkidama? O que é isso? O cara faz a Genkidama, família Meu Deus Não dá nem tempo pra mim, não O que é isso? O quê? O cara invocou uma besta do mar, véi É o Zé da Manga Não, é o Zé da Maré Nossa, véi O cara invocou um bicho grandão lá, véi Eu vou ter que tirar a vida dele Porque ele... Recupera Vai, falta pouco Falta pouco Foi, foi Ainda consegui a chave da água God, família Deixa eu sair daqui, mano Nossa Senhora, mano Do nada um jacaré gigante que voa Não, peraí Peraí, família É o seguinte Eu preciso aqui da chave da água Porque esse carinha aqui no futuro Ele vai ser necessário E ele pede essa chave, ó Obrigado por encontrar essa chave Mas ainda não posso ensinar nada Volte quando eu estiver preparado É isso, família Agora? Caramba O que foi isso, cara? Meu Deus do céu O que eu vou fazer agora, galera? Ah, já sei, mano Eu vou tentar pegar a espada Rengoku ali, ó Que fica na ilha do lado Pegar a missão aqui Que eu não sou besta nem nada E vou lá enfrentar o bicho E torcer pra ele dropar a espada pra mim Eu quero muito a espada, família Dropa a espada Dropa a chave Não dropou a chave É Peguei a chave? Peguei a chave? Não é a chave que eu quero Ah, não Pelo amor de Deus Ah, eu quero a chave, família A chave oculta Ai, não Não, não O poder foi liberado Ah, não Tchau 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 Tem mais o que fazer Ah, não, galera Não tô vendo isso, não Parece que tem mais de uma pessoa lá Ai, Zé da Manga Cadê o Zé da Manga? Tá dando no Zé da Manga? Meu Deus do céu, família Que bagunça que tá aqui Que bagunça que tá aqui P.K.Zé da Manga Ai, eu tomei de alguém Nossa, eu tô muito longe Ah, eu parei aqui na Na ilha da caveira Ih, foi Deu certo, família Consegui dar dano E o sol subiu de uma vez, véi Que estranho, mano Ué Ah, mano Ele invoca esse dragão aí, mano Fica difícil pra mim, hein Dois contra um Isso não é justo, não Pera, é o seguinte Eu não tô conseguindo É O óculos com o cisne E também não tô conseguindo lá A espada lá Com o almirante do gelo Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou meter o louco aqui E vou fazer o que eu não deveria Porque eu tô cansado de usar aqui A fruta da luz, mano E vou usar esse carinha aqui Pra resetar meus status O problema é que Eu tenho que pagar aqui, mano Ó Dos 2.500 fragmentos Pra fazer isso, cara E agora Olha os meus status Tudo no zero, tá ligado Tudo Full zero Mano Eu quero que vocês vejam Uma diferença De uma coisa Eu quero ir Vamos ali Aqui, ó Esses carinha aqui Não dá dano não, né Beleza Ó Uma espadada aqui, ó Com a fruta da luz Eu vou arrancar 212 de dano Mas eu só tenho Maestria Padrão E ó O cara com fruta da dano, hein Bonito Que bom Legal Esse mesmo Galera Olha só Com a luz Uma espadada Com o sabre de luz aqui Eu vou arrancar 212 de dano Beleza Com uma espadada aqui Eu vou arrancar 41 Mas cara Olha só Eu tô com 490 De maestria Aqui, ó Eu tenho essa espada Aqui também O sabre Que só o sabre Vai me dar 21 Pra você ver A diferença Dessa espada Pra essa aqui É muito gritante, mano E a diferença De maestria Tipo É só isso, ó Olha só 1 E 2, tá ligado Esse espadada aqui Por exemplo Eu vou arrancar 22 Isso mesmo 22 De dano E esse tridente aqui Tudo com maestria 1 Eu vou arrancar 21 de dano, mano Cada vez Vai ficando um item Mais fraco, tá ligado Só que, mano Essa espada aqui Ela é muito forte E é por isso, família Que eu tô querendo Pegar a Rengoku, mano Porque a Rengoku É mais forte Que essas espadas tudo E vale mais a pena ainda Do que esse sabre de luz Aqui, ó Tá ligado O problema do sabre de luz A parte boa, quer dizer É que ele tá com a maestria Muito alta Então ele vai dar muito dano Independente De quanto De status Eu vou ter aqui Por exemplo Só em espada Que eu queria fazer Uma build de espada E o soco Nem se fala, né, mano O meu soco aqui É uma piada Vamos ser sinceros Uma piada Só que, olha só Eu quero fazer uma coisa aqui, família Voltar lá pro Cia 1, mano Porque é lá que tem O item que eu quero Vamos lá, rapidão Beleza, galera Tamo aqui no Cia 1 E eu preciso procurar aqui A Ilha Pirata, mano E eu não lembro Já que eu acho Que fica pra cá, né Aquele ali Ali é central A Ilha Pirata Eu acho que fica pra cá Beleza, galera Chegamos aqui na Ilha Pirata, mano E não sei se vocês lembram Mas no primeiro vídeo Eu upei por muito tempo Aqui nesse Zé da Manga Aqui, ó, mano Esses bichinhos Que me deu muito up E foi muito bom, cara E olha só Eu com zero de status aqui E tô dando isso tudo De dano nos bichos Galera, eu passei mal Nesses bichos aqui, mano Você tá doido Aí agora O que eu vou fazer, galera É o seguinte, mano Nessa parte aqui, ó Tem esse baúzinho aqui Dentro dessa árvore aqui Tem um carinha aqui, ó Olha só, mano O que eu vou fazer? Dá até pra passar por aqui, ó Vou conversar com ele E eu vou comprar um estilo de luta Chamado Dark Step, mano Que é muito bom Aqui eu tô com o combate Eu falei que eu queria ficar com o combate Mas não, mano O Dark Step é muito bom E eu quero upar ele no Cia 3, mano Por que que eu demorei em pegar? Porque o meu foco nunca foi Jogar de chute, tá ligado? Só que se eu decidi upar esse negócio, mano Olha o tanto que fica legal, mano Ele só usa os PS pra atacar, tá ligado? Eu ainda não decidi Se eu vou mesmo ficar só com chute Eu quero muito ficar com Como espadachim Então eu vou usar bastante espada Mas qualquer coisa Eu já tenho já esse estilo de luta Que é bem melhor que o combate A luz Eu tô louco pra trocar Que eu não aguento mais essa fruta E a espada Eu ainda vou decidir Qual que eu vou colocar Só que antes, família Tem uma espada que eu quero pegar Aqui ainda No primeiro Cia Ela custa um pouquinho caro Mas, mano Eu juntei dinheiro Especialmente pra isso, tá ligado? Tem outras espadas mais caras Que eu quero E tem umas que só dropa de boss Que é a Rengoku Que até agora eu não consegui Porque é difícil Mas eu vou comprar aqui De um milhão aqui agora Que fica ali, ó Mano, no céu Vambora lá Tem duas espadas, né? Tem a bisento E a lâmina de duas cabeças Eu não sei se vale a pena Comprar essa lâmina de duas cabeças Ela é um pouquinho cara Mas eu quero essa daqui Essa daqui Ela é cara Ela é um pouco forte Mas ela também vale muito a pena Porque ela é estilosa, mano Muito estilosa Olha isso daqui, cara Mano, olha Dá pra ficar muito no estilo Com essa arma aqui, mano Só que eu tô com uma curiosidade Deixa eu ver Essa lâmina de duas cabeças Já que eu tô com bastante dinheiro Juntar de volta o dinheiro Que eu gastei aqui Não vai ser difícil Então eu vou comprar ela aqui Que eu quero saber Como é que ela é, mano Deve ser Eu devo Mano, que isso, véi? Ah, família Olha essa espada, mano Olha Bate rápido, hein Gostei, mano Gostei Eu achei que ela seria muito fraca Mas até que ela tá batendo forte Então vamos ver ali Testar elas Vamos lá, família Lembrando aqui, ó Que eu tô com um de status em todos, tá A box fruta aqui também Eu solto um aumento aqui Porque eu tô com maestria e tal Então tá tudo um, mano Tá tudo um pobre Tudo um ruim Vamos ver O dano base dessa aqui É 19 A da Vizento, mano A da Vizento O dano base dela é 23 23 já é muita Essa daqui Esse sabre Eu nunca gostei do sabre, família Mas o dano dele também é igual do Bizento, mano Não, é menor que o do Bizento, mano O Bizento então é melhor até agora, ó 23 de dano, família Já aqui o sabre de luz Como ele tá com maestria Vai arrancar 200 É padrão O meu Dark Step, mano Só um chute já arranca 15 Antes era 11, se eu não me engano, mano Mas olha aí, família E, família A lâmina curva aqui parece que arranca mais dano, hein Um ataque completo Dá 78 de dano A Bizenta dá mais dano O ataque completo Porém é muito lento, mano É muito lento Então eu acho que eu tô gostando mais dessa aqui Essa aqui, família A Shisui Ela é perfeita Porque eu vou fazer uma junção dela com 3 espadas Mas olha só Combo dela dá 129 O combo dela é mais forte que todas as espadas, mano 170, mano 170 O combo dela é o mais forte de todos, mano Vale mais a pena a Shisui do que a Bizento, mano Cê tá doido, mano Que que é isso, mano Essa Shisui é muito forte Só que eu odeio esse dash dela, mano Eu não gosto desse dash aqui de jeito nenhum, família Vamos lá, upar um pouquinho de maestria aqui da Bizento, né Pra equiparar aqui com a outra, né Ô, família Ó, com 28 de maestria Já deu aquilo tudo, hein, mano Sei não, hein Galera, é o seguinte Eu upei a maestria do Bizento Agora tá com 44 E a Shisui com 42 Vamos ver se tem uma diferença gritante, mano Ó A Bizento com mais maestria Deu menos dano Do que a Shisui Então, mano A Shisui vale mais a pena mesmo, família Gastei dinheiro à toa com a Bizento Não, porque ela é estilosa pra caramba A Bizento, além dela ser lenta Com mais maestria Ela deu menos dano Do que a Shisui Com menos maestria E a Shisui é muito mais rápida Então eu vou ficar com a Shisui E é isso Aqui no C1 Tem outra coisa pra fazer também Vamos ver como é que tá o nosso upgrade aqui, ó Do hack e da observação, mano Só clicar aqui Conversar E ver que eu tô no status de Mil... Mil e onze, mano Nossa, eu tenho que upar Pra cinco mil ainda Esse aqui vai demorar demais A gente decidir o que a gente vai fazer É o seguinte Eu vou pegar isso daqui E vou dividir entre espada Defesa e soco Meu Deus do céu Já vou colocar as aqui, ó 499 soco Em defesa E em espada Agora eu vou colocar 500 em espada Mais 500 Mais 500 2 mil Agora eu vou ficar em defesa Mais E agora só faltou Soco Mas eu acho que soco Por enquanto tá bom Vai ficar assim, cara Vai ficar assim Eu posso deixar a espada full, família Não sei, hein Não sei se eu deixo a espada full Eu vou deixar a espada full, família? Vou Beleza Coloquei a espada full Agora o resto eu coloco em defesa Galera, outra coisa também Que eu esqueci, mano Olha só Eu vou dar um dano nesse cara aqui, ó 2.053 de dano Beleza, né? Beleza Vamos mudar uma coisa aqui rapidinho Se eu não me engano Esse chapéu aqui Ele vai me dar uma porcentagem De 12% de mais dano com espadas Vamos ver Antes era 2.053, né? 2.199 Meu Deus do céu É, eu vou ficar com o capacete por enquanto Vai Vai, por favor Se vier uma Buda Eu uso agora Se vier uma Buda Eu uso agora O que vai vir? Mano Um minuto é infinito nesse jogo Tô com certeza Ah, o que? Ah, ah Não é possível Eu tô de hack Ah, ah, ah Mano Quais são as chances De isso acontecer, família? Mano Eu queria tanto essa fruta E ela veio Óbvio Eu falei que eu ia comer Eu vou comer Tome Tchanha Come Come com fome Meu Deus do céu Família Eu não esperava por isso, mano Mano Que conjunção perfeita Isso foi perfeito Isso foi perfeito Mano Isso merece o seu like, véi Se você não deixar o like Eu vou ficar muito bolado contigo, mano Meu Deus Galera Eu não tava acreditando Que isso ia acontecer Não, de verdade Eu não tava acreditando Que isso ia acontecer Mas aconteceu, mano A gente conseguiu tirar uma Buda, mano Porque a gente torceu, mano Essa é a força do Tommy, tá ligado? Isso foi porque você deixou o like no vídeo, mano É isso que conta, mano Ô, peraí Depois dessa, família Depois dessa, peraí Cheguei, família Cheguei Tomei o que sem energia, mano Mas tá bom Cheguei Mas parece que só tem um cara aqui Só, mano Eu acho que só nós dois não passa, não, hein Eu acho que só eu e ele não passa, mano Meu Deus do céu Tem um Buda aqui, mano Tem outro Buda aqui É familiar, meu Deus Mano, olha a minha vida, véi Eu já perdi minha vida já A próxima ilha foi liberada Mas, mano Eu tô com um certo medo, cara Tô com um certo medo dessa É, eu não posso tomar o dano Dessas bombadinhas de Buda, tá ligado? Na hora que eu ver Que eles levantaram o braço Eu tenho que correr pra trás, ó Ó Viu? Tem que correr pra trás Na hora que ele faz isso aí, ó Ó, 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 ó Viu? Viu? É isso aí Tem que correr pra trás Ah, apareceu um do nada do meu lado Essa ilha aqui É a última onde vai ter o boss Ela é a mais difícil de todas Mano, eu vou ter que dar a vida aqui, mano Pra conseguir passar isso aqui, mano Meu Deus, eu tô tanto de Buda Cadê meu parceiro? Eu tô sozinho Eu tô sozinho Ah, mano Cadê o carinha pra me ajudar aqui? Seria bom a gente acabar com esses pequenos primeiro Ai, sai, sai, sai de perto Ah, eu preciso ocupar minha vida Não, 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 não Ah, não Não, não dá, família Não dá F, não consegui Ah, não No último, família Eu não consegui Cara, me detonou com um golpe só É Chegamos, galera E agora eu vou upar o máximo possível Até 1.500 Que é, mano O objetivo do vídeo é que até agora a gente não fez, né A gente fez tanta coisa Mas até agora 1.500 não veio Ih, família Tá chegando, mano Nossa, tá muito rápido Aparece Aparece Zé da Manga Aparece Zé da Manga Aparece Zé da Manga Aparece o Zé da Manga Galera Galera Vamos upar aqui em grande estilo, mano Enfrentando o carinha da maré Vem cá, meu filho E vou até usar minha habilidade aqui, ó Olha Ah, mano do céu Olha A vida dele foi que nem água, família Nossa, muito fácil O que que é isso? O que é isso na minha tela? O P1.500 Ih Vamos embora Tchau Tchau Não quero saber de você não, bicho Tchau, 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 tchau O P1.500 Galera Mostrou uma mensagem na minha tela Se eu não me engano Eu tentei lá no Coliseu Galera, eu não sei o que que é Mas eu recebi a mensagem Que é pra mim vir aqui no Coliseu E, mano Lá naquela parte ali, ó Lembra que eu libertei os carinhas ali? Vamos lá Lembra que esse cara pediu pra eu voltar aqui Quando eu tivesse level 1.500? Vamos clicar nele Vamos ver o que que vai acontecer Você tá triste, cara Por que que você tá triste? Você poderia incomodar o Heap Indra por mim? Eu preciso do aprevisão dele Pra nós podermos finalizar o update Que isso? Claro, mano Vamos Eita, eu fui teleportado Onde eu tô? Mano Que que é aquilo ali? Olha o Heap Indra, família É aquele NPC que eu tinha encontrado aqui no meio do vídeo, mano Será que ele é o boss final do jogo? Eu tenho que enfrentar ele, né? Com certeza Vambora E tome peia E tome peia Que eu tô ligado que você é forte O homem O homem é forte Mano Cuidado E foi de base? Fácil? Fácil? Eita, cutscene Que que é isso, mano Sai da frente, mouse Fácil? ấn Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.